Sua filha se comprometer em casamento com Jesus. Isso é puro capricho da Célia e você sabe. Ah, nem me fala, Lolita. Eu mesma já disse isso. Mas você sabe como a minha filha é teimosa. Célia! Célia! Abre a porta! Abre a porta e eu derrubo o bunda-pé! O que é isso? Você tá maluco, é? O que direito vem fazer um escândalo aqui, hein? Um direito que não me solta, entendeu? Você zumbou de mim, brincou com o meu amor, me deixou plantado na frente de todo mundo, me humilhando como um idiota! Me solta, deixa de ser tudo! Não te solto! Eu te avisei! Eu te disse que devia esquecer o Jesus García! Mas como é que eu vou esquecer do Jesus García? Ele sim é um homem de verdade! E não um fantoche como você! Eu vou me casar com ele, tá entendendo? Os seus beijos me davam nojo! Entendeu? Você me dá nojo! Cala essa boca! Cala essa boca! Cala essa boca! Não fala assim comigo, entendeu? Cala essa boca! Eu também! O quê? Não é nada pra mim, viu? Eu vou me casar com o Jesus García! Você é mulher dele! Mulher dele! Não, não fala assim! Não fala assim comigo! O senhor me vai matar a minha filha! Não fala assim comigo! Não fala assim comigo! Agora eu vou te provar que eu sou um homem de verdade! Fica comigo! Você não brinca! Me leve! Você não brinca! Me leve! 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 Filha! 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 Não, não toca nela! Não toca nela! Minha filha morreu! Não, não, não! Lindo disso! Bolita! Não toca nela! Espera! Não mexe nela! Tem que pedir uma ambulância! Deca! A filha, por favor! Ai meu Deus! Uma ambulância! Não toca nela! Eu vou pedir! Ah, meu Deus! Filha! 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 Não toque nela! Filha! Olha! Olha o que você fez! Olha o que você fez com a minha filha, assassino! Assassino! Assassino!